Eu não consigo nem respirar Sem ter alguém falando de mim Porque, meu Deus, que aqui nesta vida Esta maldade nunca terá fim Se o consenso nos diz que o amor É a semente da felicidade Porque que muitos não querem perder E continuam fazendo maldade O nosso povo só pensa em dinheiro Procuram fama e posição Nem que pra isto provoque a ruína De um semelhante que é o seu irmão Eu, por exemplo, curtir uma amizade É um pensamento meu determinido Tendo amizade não me falta nada E o dinheiro pode ser meu assassino Desculpe, amigo, se fui meio rude Neste meu jeito de simplicidade É o que sempre digo com franqueza Não tenho orgulho e não tenho vaidade No mundo eu sei que nada se leva Só o nosso gesto de amor e bondade E a caridade que nós praticarmos É o que nos vale toda a eternidade